e é um filme dentro do dedo é mais bom fazer isso limpar sapato ele tá limpando o sapato assim é mais bom fazer isso é mesmo o que gosta de que a agulha de dedo é bom eu sou o pechineiro que está vendo você é foda é engraxate você não gosta de crocs não gabriel eu não é tende viado olá gente tem fosse vermelho isso não não uso isso e quer um amarelo e seus compras de negro pra preto não preto nem branco o que você vai fazer o restante não tá usando um colorido mais não tá não tá não tá não eu vi eles outro dia no rio de janeiro não vi eles outros dias ao gil não não o que que estava gente um prêmio prêmio mtv prêmio multishow é que eu acho que vai ter que de terno aí eles falaram assim ah mas vocês não vieram colorido não mas o prêmio não tem que de terno não não é não laura não é aí eu tô fumando eu tô gigante de ouro ah tá é é é é é